Você gosta de açaí? Conheço pessoas que adoram essa frutinha, né? Fique ligada só na nossa dica de agora com a nossa nutricionista, você vai saber várias informações. Durante o clima quente, cresce o consumo do açaí, que vem conquistando cada vez mais adeptos de uma vida saudável. Então vamos conversar um pouquinho com a doutora Vivian Min sobre essa fruta do norte do Brasil. Olá doutora Vivian, então quais os benefícios de consumir o açaí? Bom, Grace, o açaí é muito nutritivo, apesar de ter o valor calórico alto, sim, ele é muito nutritivo. Então ele contém uma grande quantidade de vitamina E, que é um ótimo antioxidante, além de contém muitas fibras, que ajudam no intestino, contém boas quantidades de proteína também, e além da vitamina B1, B2 e vitamina C, que ajuda na memória e ajuda na circulação também. Doutora Vivian, o açaí é uma fruta nutritiva, mas é calórica? E quem pode consumir sem preocupação? É uma fruta muito nutritiva e é calórico sim. Cada 100 gramas equivale mais ou menos, uma média de 250 calorias, né? Então ele é calórico e quem deve consumir é quem pratica atividade física, porque ele é um ótimo repositor energético. Então ele deve consumir após a atividade física. Então quem está de olho no peso não deve consumir o açaí? É, consumir uma quantidade pequena, né? Se for consumir, evitar os complementares, né? Que seria banana, mel, granola, que vai aumentar ainda mais o valor calórico e optar pela polpa, pelo suco de açaí mesmo, 200 ml somente. E a fruta repõe as energias? Repõe as energias sim, até para quem tem uma atividade física intensa, substitui uma refeição. Então após o treino, pode vir comer o açaí para substituir a refeição e é um ótimo repositor energético, muito nutritivo. Então deve ser tomada após o treino, não antes? Após o treino, não antes. Antes o corpo vai ter o trabalho já de gastar energia, além de fazer a digestão do açaí. Então ele deve consumir após, para repor esse gasto. Doutora Viva, muito obrigada. Vamos agora então saborear nosso açaí. Vamos lá, vamos provar.